Olá pessoal, hoje eu estou fazendo aqui, estou pesando o material hoje, que agora o material ele vai nessa embalagem, então eu estou colocando 25 gramas, que vai nessa embalagem daqui, facilita mais, que essa facilita mais, porque a gente espalha o material, certo, e o material ele vai dentro do envelope, ele vai com mais facilidade, tá gente, em vez de ser embalagem menor, então já é uma embalagem maior, porque ele não espalha o material no envelope, e vai com mais facilidade, tá ok, então esse aqui é 25 gramas, certo, nós vamos colocar aqui mais 25 gramas, no ácido indobutírico 6.000 ppm, tá, então nós estamos fazendo aqui, essa, estamos fazendo aqui mais uma vez, né, para mostrar para vocês aqui, né, 25 gramas, do ácido indobutírico para o porquia, essas a porquia, você pode fazer, pode fazer com mangas, abacate, laranja, limão, ok gente, então, aqui nós enviaremos essa mercadoria para todo lugar do Brasil, né, nós enviaremos a quantidade que a pessoa preferir, certo, aí nós já colocamos, aí, tá, aí, tá, aqui, 25 gramas, aí nós temos o nosso contato, caso você tiver interesse, é só sentar em contato conosco, que nós enviaremos, tá, em qualquer lugar do Brasil, ok, essa aqui é ácido indobutírico, 6.000 ppm, pessoal, lembrando que a partir do mês que vem, tá, nós vamos estar com material, 8.000 ppm já em mãos, tá, a partir do dia 1º de fevereiro, de fevereiro, nós estamos com 8.000 ppm, tá, esse 8.000 ppm é o mesmo fabricante que trabalha comigo, tá, e esse material eu adquiri ele pela informação que eu tive, que ele é muito ótimo para trabalhar tanto com estaquias de madeira pesada, tá, e também de madeira leve, tá, esse aqui é o ácido indobutírico, 6.000 ppm, ok, tá aí mostrando para vocês, um forte abraço, fica com Deus.